E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui Silvano Silva, trazendo para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje, dia 16 de abril de 2019, eu tenho muitas informações para você. E hoje eu quero repercutir essa caça às bruxas, essa santa inquisição iniciada pelo STF. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Fique comigo. A CIDADE NO BRASIL E essa caça à bruxa se estendeu a vários estados do Brasil, como o caso do general Algo Chagas, que anunciou que tiveram em sua casa o mandato de investigação, de busca de seus aparelhos, mas ele não estava em casa. Essa caça às bruxas iniciada pelo STF, que nessa semana que se passou já aconteceu também contra a revista e contra o site Cruzoé, que fez uma matéria, uma matéria normal de imprensa comentando sobre o amigo dos amigos que foi identificado na listagem da Odebrecht. O amigo dos amigos, que seria o ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, num ato de total parcialidade e com um objetivo patente de perseguir e fechar a boca de qualquer pessoa que pronunciasse qualquer coisa contra ele, mandou tirar do ar a matéria. E aí começa-se uma questão. Não houve debate se isso que ele disse foi correto ou foi errado. Dias Toffoli também não quis saber se tinha base ou não e só mandou fechar. Como se o Supremo Tribunal Federal do Brasil fosse todo poderoso. Tivesse todo o poder de mandar e desmandar no Brasil. E, aparentemente, parece que eles têm todo o poder. E eu quero já adiantar para vocês, nesse pequeno vídeo, que os passos que o STF estão dando, principalmente através do ministro Dias Toffoli e através do ministro Alexandre de Moraes, apontam diretamente para o fim do STF. Se há poucas semanas atrás, haviam milhares de pessoas no Brasil pedindo o fim do STF, o impeachment de Gilmar Mendes, o impeachment de Dias Toffoli e de outras figuras do STF, agora serão milhões. Porque a repressão faz os reprimidos se tornarem heróis diante da sociedade. A repressão, sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma base jurídica. O argumento usado pelo STF foi que Dias Toffoli dizia que ele estava indo atrás da segurança dos membros do STF e seus familiares. Pelo amor de Deus! Aonde, em qual momento, algum ministro do STF teve a sua segurança, a sua integridade física violada ou posta em risco? Quando? Alguém, por favor, me diga, porque eu não vi. Quando um familiar dos ministros do STF teve a sua integridade física posta em risco? Em momento nenhum. Então, são argumentos que não têm fundamento diante do que acontece. E o que é que, ao meu entender, está acontecendo? Esses simples atos, essa simples atitude da forma como o STF está agindo aponta para uma coisa. São culpados. Sim, estão agindo como culpados. Estão agindo como aquele tipo de pessoa que comete um grande erro e tenta, de todas as maneiras, tapar o buraco para que ninguém veja. Impedir que alguém olhe o seu erro. Isso que o STF está fazendo. Então, eu sei que esse pronunciamento que eu estou fazendo aqui agora pode pegar mal para mim, eu posso perder até o meu canal, como eles estão fazendo. Porque várias pessoas que se pronunciaram contra o STF teve, por ordem do STF, as suas contas bloqueadas nas redes sociais. E o meu canal pode acontecer isso. Pois veja a quantidade de vídeos que tem no meu canal sobre o STF. E eu não vou parar agora. Mesmo que eu perca esse canal, eu faço outro canal. Não tem perigo nenhum. Mas o que nós estamos vendo é uma ditadura acontecendo no Brasil. Uma perseguição. Uma perseguição às redes sociais. Uma perseguição. Algo que é defendido dentro dos artigos da Constituição Federal do Brasil, que é o direito de opinião. A livre expressão do pensamento. Nós estamos sendo censurados. Nós estamos sendo perseguidos apenas por pensar diferente. Ou por apresentar a nossa opinião. Nunca na história do nosso Brasil nós vimos, ou assistimos, ou presenciamos um STF tão covarde como esse STF de agora. Nunca. E isso já vem de um tempo já. Pois desde o momento que o STF começou a interferir em outras situações. Começou a buscar um certo protagonismo dentro da política do Brasil. E começou a agir em vez de agir estritamente dentro das leis e da jurisprudência começou a sair fora e tomar decisões políticas e a participar cada vez mais da vida política do Brasil. O STF também agora começa a se tornar um alvo de críticas, sim. Porque começou a tomar decisões políticas e não jurídicas. Por essa razão. O STF é criticado como órgão político porque está agindo de forma política. E ninguém, ninguém, nem o membro da Suprema Corte do Brasil está acima da lei. Se há uma denúncia contra o ministro do STF, ainda que seja o presidente da Suprema Corte, essa denúncia deve ser apurada, investigada, debatida, deve ser anunciada pela imprensa do país porque é assim que deve ser. E que ele se defenda usando os órgãos ilegais para isso. O que nós estamos vendo, senhores, é o fim do STF. O STF está dando os seus últimos passos para o fim. Por quê? Porque estão se metendo onde não deveriam se meter. Estão usando o poder. Estão usando prerrogativas que estão nas suas mãos para proveito próprio. Para defender seus próprios interesses. E o povo não é bobo. O povo está observando. O Brasil está observando. O Brasil está observando que estão usando o cargo. Estão usando posições. Estão usando polícia federal. Estão usando todo aparato disponível na sua mão para cobrir erros que foram cometidos no passado. Crimes, talvez, que ainda vão ser apurados, que foram cometidos no passado. Então, eu digo para vocês o seguinte. Ainda que não haja o fim do STF de forma total, mas que haja uma renovação, uma reformulação. Não pode ser mais dessa forma. Os ministros do STF não podem apenas ser indicados por um presidente. Não. Coisas devem acontecer para que isso seja mudado. ministro do STF não podem, ministro do STF não podem ser intocáveis, porque são intocáveis hoje. Eles precisam ter organismo, precisa ter válvula de escape que nós possamos mexer, impeachimar, tirar esses ministros do STF também se estiverem fazendo alguma coisa errada. E hoje em dia parece que é a coisa como disse o presidente do Senado Davi Alcogumbre que não iria apoiar a Gavatoga porque isso era mexer na democracia e estaria mais mal do que bem. Onde? Se esses homens que estão aí estão caçando o direito de via agindo contra a Constituição. Então, eu digo para vocês o seguinte. Ainda que não seja o fim do STF, mas que seja o fim de uma mudança, uma mudança duradoura. E nesse momento eu digo que todo o povo do Brasil se levante unido contra essa situação. Quietos, na noite, não vamos ficar. Abram suas bocas em todas as partes do Brasil. Vamos gritar contra isso. Vamos sair nas ruas contra isso. Ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém está acima das leis do Brasil, nem mesmo os ministros do STF. alguns estão se achando deuses. Mas vamos, povo do Brasil, provar para eles, mostrar para eles que são de carne e osso como qualquer um de nós. Muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Qual a sua opinião sobre essa situação do STF? Deixa aí embaixo que eu quero ouvir a sua opinião. muito obrigado, carinho da sua audiência. Me desculpe, eu estou um pouco gripado, por isso minha voz, minha nariz, minha voz um pouco nasal. Mas muito obrigado, carinho da sua audiência e um abraço e uma ótima semana.